Tático Oswaldo de Oliveira pra cima do Cristóvão Borges, o esporte adiantou a sua marcação dificultando muito a saída de bola, tanto que você vê que as primeiras oportunidades de gol vieram dos pés do time pernambucano, o Corinthians teve muita dificuldade pra trocar passes o meio de campo acabou se descompassando boa parte dessa primeira etapa e o Corinthians não criou muita coisa significativa nos primeiros 45 minutos não muita dificuldade pro timão em sair pro campo de ataque e fazer essa transição entre o meio e o ataque até porque o esporte adiantou a sua linha de homens de frente pra dificuldade justamente a saída de bola da equipe do Corinthians, mas uma substituição milagrosa feita por Cristóvão Borges o que será que ele falou com os jogadores no intervalo, né? Esses 15 minutos aí foram cruciais pra reação do Corinthians na partida no segundo tempo o timão veio totalmente diferente com uma alteração o Cristóvão foi ousado, tirou o volante Christian pra colocar o estreante atacante o Gustavo que vem do Criciúma e deu muito certo essa alteração porque com a entrada do Gustavo o time acabou usando mais as laterais pra ele usar como referência ali também no centro do ataque o Marloni caiu muito bem pelo lado direito, fez uma parceria com o Léo Príncipe que deu muito certo e você vai ver já o primeiro gol marcado pelo Corinthians uma bonita jogada ali de velocidade pela lateral direita e sobrou na cabeça do Rodriguinho que cabeceou com muita tranquilidade, categoria sabia o que tava fazendo o Rodriguinho pra abrir o placar e foi em 16 minutos que o Corinthians marcou 3 gols definiu a partida em apenas 16 minutos pouco depois mais uma jogada pelo lado direito agora tramada entre o Léo Príncipe e o Marloni o Marloni foi até a linha de fundo mais uma vez boa partida do Marloni no segundo tempo e o Léo Príncipe apareceu como homem surpresa na área pra definir 2x0 para o Corinthians o Corinthians que ainda faria o seu terceiro gol vamos acompanhando aí os gols marcados pelo Corinthians realmente uma mudança de postura e de atitude do time do Corinthians na segunda etapa jogou muita bola nesses 15 minutos e definiu a partida sem chances pro esporte um time completamente diferente foram duas equipes do Corinthians em campo ontem uma no primeiro tempo e outra no segundo você vai ver agora o terceiro gol aí numa cobrança de escanteio pelo lado esquerdo o toque de cabeça do Wilson pra dar números finais a partidas Corinthians 3 esporte 0 e o Corinthians segue ali na cola dos líderes tá no G4 brigando por título abaixa foi a...